E aí o beta do Project Playtime para Android, então se liga só, hoje eu vou estar jogando junto com vocês aqui esse beta do Project Playtime aqui para Android, beleza? Se vocês quiserem mais atualizações desse jogo aqui, vocês comentem aí, é o seguinte Então se liga só, o menu principal do jogo é esse daqui, certo? Aqui tem as mesmas coisas que tem lá no Project Playtime oficial de PC, ó Se vocês prestar atenção aqui, ó, tem um livezinho aqui de um pau nível Tem opção Play, tem Skins, tem Sentings e aqui tem um Box Boom Essa versão aqui é a 00.1, beleza? Então eu vou clicar aqui, ó, no Play, se liga só, o que é que tem aqui, ó Tem esses três modos de jogo, esse daqui é o Kick Racing, né, que a gente clica Esse daqui, se eu não me engano, a gente vai criar fase Esse daqui, a gente vai lá na lista das fases que tem, certo? Na segunda aqui, velho, se liga só, ó, tem duas Skins, certo? Tem essa Skins aqui e tem essa segunda aqui, ó, beleza? Beleza? Não muda muita coisa ali, não, né, velho? Essa daqui, ó, muda aqui no caso que essa é uma caixa Era pra ser cinza do jeito que tá ali, né? Mas mesmo assim tá top E essa daqui, ó, deveria rodar também, né? Essa daqui é a skin padrão do Box Boom E essa é a skin da caixa, beleza? Além disso aqui, o que é que vai ter? Tem um botão Sentings ali, mal adicionou, nada ainda, beleza? Então é isso aí, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, largo lá e compartilha Comenta se vocês querem mais atualização desse Project Playtime Pra Android, é nóis e fui, valeu?